Olá, bem-vindo ao tutorial do Mar Profundo no grupo oficial Royal Story em português. Hoje nós vamos falar um pouco sobre produção. Nós temos atualmente cinco construções que produzem itens para você vender no pedido ou para atender os pedidos do elfo do Recife Negro. E são os seguintes. A fábrica de comida, você produz a comida com uma produção animal ou com itens que você planta e colhe. A oficina do Caim que produz. São itens que você vai precisar para fazer a melhoria dos prédios, como o tijolo de lama marinha, pintura de casa ou machado, que vão servir para fazer tanto a melhoria das construções como a melhoria da cama de coral e para outras melhorias também da sala de armazenamento e do celeiro. A oficina do Caim, você recebe quando você faz a expansão floresta de alga amazônica. Todos os outros são comprados na loja. O dispensador de bebidas, produz bebidas com cultivos e produtos dos animais, estúdio de pintura, fábrica de acessórios. Todos esses prédios de fabricação já vêm com dois slots liberados e você tem a opção de desbloquear o terceiro slot de cada um, coletando itens ou comprando com itens que custam rubis. Esse foi o tutorial dos prédios de fabricação do grupo oficial Royal Story em português. Alguma dúvida que você tiver, pergunte no grupo. O link estará na descrição do vídeo no YouTube. Obrigada e até a próxima!